O layout tem como ser customizado, é igual antigamente 10 segundos 5 segundos Nossa, bicho Enquanto eu cheguei de casa e não ativei o Wi-Fi Qual o problema disso? Ah, eu mexi várias coisas no celular sem Wi-Fi Usando 3Gzão cabuloso Ah, é o Juggernaut É um segredo aberto O FPS ficou pior, véi Depois do... Parece O que é isso? É o meu computador que minha irmã está configurando alguma coisa errada aqui então Acredito Nossa, eu consegui gastar todos os meus... Pazinhas que eu não estava gastando Véi, eu ganhei mais 60 agora Sim Eu ganhei que eu ganhei 200 níveis Véi, ontem eu caí... Ontem eu caí... Ontem eu caí na roleta da Hila e eu caí com uma de level 5 levels só, véi E aí depois eu caí no Rod outra vez Do lado do arcano, véi Sou muito... Como que você deseja Eu vou trazer minha peda Opa, caiu o arcano? Vamos ver aqui Para batalhar Estante e me enfrentar Você já fez as predições? Fale em furo Rápido em furo Você não pode esconder Você está comigo Fale em furo Basta Vá, vá Não é fácil, não é? É fácil Bem bem Eu não vou falar. Você está morto? Não, se você quiser. Não, se você quiser. Não, se você quiser. Você está morto? Sim. Você está morto? Não, se você quiser. Defendê-me a sua topo. Olha-me no olho. Você está morto, Jax. Você realmente deveria fazer algo sobre isso. Não, se você quiser. 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 Eu luto. Não, se você quiser. Mudou tudo? Quanto tempo você joga esse trem? Eu trago minha pedaça. É uma honra. Eu, eu. 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 Ela... Ela... Eu! Eu. Eu não. Aplausos! Aplausos! O que tem vizão aqui? Ninguém está em punta a minha espécie! Ela deu o TP! É, tá top. Veja só daqui. Eu não sei. Deixa eu ver o que você fez, devil, Kale! Você vai olhar para o ar. Senhor, um dono da tempestade da batalha. Eu vou pegar isso como tributo. Muito bem. Onde que estava o Night Stalker? Tudo bem. Muito bem. Onde está a batalha? Ataca. Você é meu. Eu vou. Minha poder aumenta. Uma boa ideia. Killing spree! Unstoppable! Killing spree! Devil kill! Alright. Eu não vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Mata. Que medo! Para nos apoiar! É fácil! Música Música Caraca, eu entendi por que ele tem isso. Sim, 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 sim. 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 Sim. Sim, 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 sim. O que é isso? Ela não vai virar as tuas, ele vai virar as tuas. O que é isso? Eu vou botar tudo. Vou fazer uma... Tô precisando fazer uma difusão. Eu vou botar tudo. Eu vou botar tudo. Eu vou botar tudo. Se a prática vem a força. Estante e me frente. Sem menos do que eu mereço. Entendido. Eu vou botar tudo. Eu vou botar tudo. Já se movendo. Você pega. Eu? É. Você me pega. Eu vou pegar. Eu? Eu! Eu ? Eu? Eu preciso, eu. Para poder comer todo mundo lá Fazendo caber nesse jogo Você já está indo Você tem muito controle também Você está percebendo que não está no ato? Você só perdeu sua torre Você já está indo Minha power aumenta Minha poder diminui E aí Não é o que? Meu brilho tem que me ensinar Eu trago meu brilho Ou eu vou Eu subo, tu subo aquilo ali todo Cê tá agado né? Será que nós não subimos tudo agora? Sim Estão tentando brincar E aí 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 Aqui dentro E aí E aí Start plotting We have revenge Uu, eu acho que ele tá grande demais, sem ter nada Oh, dai, big Minha Minha Hahahaha Isso é demais... DING 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 MOTHERFRIGUS SHEEEEEEE Vou sair de casa agora A minor setback. As you wish. Seems fair. It's an honor. Not yet. Very well. Death dealer. I grow. I go. It's an honor. I go. 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 Paid em full On it Agreed Of course What do you buy? Not yet Among the hidden ones I go Very well It is not time Run if you can I bring my blade Not yet What coward runs? Strength is mine A fine idea To battle Already moving Swiftly now Lord I fight I'm not ready So you say I can't I can't I can't I can't I can't I can't 왠 Your death E aí Você acha que a direção de fortificação vai funcionar, Dix? Ignite I'm under attack Practice, come straight Uh Ahn... Nossa, meu deus velho... O segredo está fora! A chapul... islação. É... Uhn... Quedante $4 wasn't there. Minha, 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 Minha! Agora, você tem um medo de me. Acho bem! Isso tudo! Vai até! É! Então eu estou criando uma mina mausa. Estou tentando apertar, estou apertando, não está indo, não, a gata. Eu estou tentando apertar, estou tentando, não, a gata, não, a gata. Eu estou tentando apertar, estou tentando, não, a gata. Eu estou tentando apertar, estou tentando, não, a gata, não, a gata. Eu estou tentando apertar, estou tentando, não, a gata, não, a gata. Eu estou tentando apertar, não, a gata, não, a gata. Eu estou tentando apertar, não, a gata, não, a gata, não, a gata, não, a gata, não, a gata. Eu estou tentando apertar, não, a gata, não, a gata, não, a gata, não, a gata. Eu estou tentando apertar, não, a gata, não, a gata, não, a gata, não, a gata. Eu estou tentando apertar. Eu estou tentando apertar. Estou tentando apertar. O que é isso? O que é isso? Ah, está todo mundo aqui já, velho. Eu trago minha pedra para a batalha. 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 Ah... Ah... God! It's an honor. Your bottom shrine is under attack. On where? Your bottom shrine has fallen. Don't arrest me, how bad this is. Already moving. I'm ready. You look so bad. Did you think with all of your jumping you could illude me? I fight. As you wish. You look so bad. Very well. Yes. I'll take that as tribute. I'm going. I'm going. Would you fight now? Of course. Uh... Tchau Jatinho em PKB, Jatinho em Aegis Então você está indo Swiftly agora Killing spree Forward Forward On it Tô jogando igual um cocô Não consigo bater com o Ion, velho Com o Ion, demora a bater, sei lá Como você deseja Night, silence Here I am It's not tight Not at night It's not possible Your top shrine has fallen Your top shrine has fallen Where's the party? What the hell is it? I don't see Night, silence Double kill Killing spree Double kill Violet The guy who is still there I don't have attack speed The guy who is still there I don't have anything to hit The guy who is still there Okay, he is Calma, eu tô sancionando, caralho. Não, é... 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 Vou ter que comprar refrigo e já volto. Boa. Vejo a feld. E assim ficou pronto.